Os Piribóis, a pegada do sucesso Meu Somzão é de primeira Fremece o paredão, quando eu toco é bagaceira Meu Somzão é pancadão, meu Somzão é de primeira Fremece o paredão, quando eu toco é bagaceira Galera, rebola, rebola pra valer Nesse novo song tá chegando pra você e a galera Rebola, rebola sem parar Nesse novo song tá chegando pra ficar E a galera, rebola, rebola pra valer Nesse novo song tá chegando pra você e a galera Rebola, rebola sem parar Nesse novo song tá chegando pra ficar Eu tô chegando aí, eu tô chegando aí Eu tô chegando aí com o novo som de arrepiar Tô chegando aí, eu tô chegando aí E a galera toda agita é quando eu começo a tocar Eu tô chegando aí, eu tô chegando aí Eu tô chegando aí com o novo som de arrepiar Eu tô chegando aí, eu tô chegando aí E a galera toda agita é quando eu começo a tocar Meu sonzão é pancadão, meu sonzão é de primeira Estremece o paredão, quando eu toco é bagaceira Sonzão é pancadão, meu sonzão é de primeira Estremece o paredão, quando eu toco é bagaceira Meu sonzão é pancadão, meu sonzão é de primeira Estremece o paredão, quando eu toco é bagaceira Sonzão é pancadão, meu sonzão é de primeira Escremece o paredão quando eu toco é bagaceira Galera rebola, rebola pra valer Nesse novo som que tá chegando pra você E a galera rebola, rebola sem parar Nesse novo som que tá chegando pra ficar E a galera rebola, rebola pra valer Nesse novo som que tá chegando pra você E a galera rebola, rebola sem parar Nesse novo som que tá chegando Opa! Beleza, beleza! É só no trocadão Vol. 3 Vol. 3, Piribóis Os Piribóis, a pegada do sucesso Olha o balanço mais gostoso Se embora que é pressão Esse é o novo som que você vai gostar Você vai aprender e vai se amarrar Esse é o novo som que você vai gostar Você vai aprender e vai se amarrar É pra tocar no rádio e na televisão O som da sua casa e também no paredão Pra tocar no rádio e na televisão O som da sua casa e também no paredão Dança, dança, dança eu quero ver Você marca isso o teclado pra fazer o chão tremer Mexe, mexe, pode rebolar Todo mundo agarradinho, ninguém para de dançar Dança, dança, dança eu quero ver Com o pônei na guitarra vai fazer o chão tremer Mexe, mexe, pode rebolar Todo mundo agarradinho, ninguém para de dançar Dança, dança, dança eu quero ver Não tem marcas, o teclado vai fazer o chão tremer Mexe, mexe, pode rebolar Todo mundo agarradinho, ninguém para de dançar Esse é o novo som que você vai gostar Você vai aprender e vai se amarrar Esse é o novo som que você vai gostar Você vai aprender e vai se amarrar É pra tocar no rádio e na televisão O som da sua casa e também no paredão Pra tocar no rádio e na televisão O som da sua casa e também no paredão Dança, 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 eu quero ver Você marque esse teclado, vai fazer o chão tremer Mexe, mexe, pode rebolar Todo mundo agarradinho e ninguém para de dançar Dança, 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 eu quero ver Com o Tony na guitarra, vai fazer o chão tremer Mexe, mexe, pode rebolar Todo mundo agarradinho e ninguém para de dançar Dança, 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 eu quero ver Com o Tony na guitarra, vai fazer o chão tremer Mexe, mexe, pode rebolar Todo mundo agarradinho e ninguém para de dançar Olha os Piribóis, ao vivo No volume 3, legal Bora que é pressão Os Piribóis, a pegada do sucesso Solta o som da guitarra, meu irmão Vai, vai, vai Essa é pra galera curtir e dançar Junto os Piribóis Dora a guitarra É assim, é assim Se liga aí galera agora nesse novo som É o som que conta gig e todo mundo acha bom Vai, se liga aí galera agora nesse novo som É o som que conta gig e todo mundo acha bom Rebola, rebola, chega pra casa O engado do teclado eu vou fazer você dançar Vai, rebola, rebola, chega pra casa O engado do teclado eu vou fazer você dançar A som da guitarra O engado do teclado eu vou fazer você dançar É o som da guitarra, vai Se liga aíyards Você liga aí galera agora nesse novo som Se liga aí galera agora nesse novo som É o som que conta gig e todo mundo acha bom Vai, se liga aí galera agora nesse novo som É o som que conta gig e todo mundo acha bom Rebola, rebola lá Chega para casa O ingado do teclado eu vou fazer você dançar Vai, rebola, rebola, chega pra casa O ingado do teclado eu vou fazer você dançar A som da guitarra Ou a galera vai dançando balança na budinha A som da guitarra Ou a galera vai dançando balança na budinha A som da guitarra Ou a galera vai dançando balança na budinha A som da guitarra Ou a galera vai dançando balança na budinha Esse é o som da guitarra, estourado, estourado É os filibões ao fico E essa vai pra todos os apaixonados Os filibões, a pegada do sucesso Simbora! Tô cansada de esperar E nada de você chegar Passa a noite, passa um dia Eu aqui nessa agonia Há muito tempo a te esperar Não desisto, não desisto Quem tem fé, montanha move Tô morrendo de saudade A solidão no peito invade A esperança é a última que morre Sei que você vai voltar Como um pássaro volta ao ninho Vejo que está venturando Isso vai acabar passando Não deita em cama de espinho Quem te quer estar aqui De braço aberto pra você Basta só você pensar Sei que tudo vai passar E você pode me perder Arrocha-me Arrocha-me Essa montanha move Tô morrendo de saudade A solidão no peito invade A esperança é a última que morre Sei que você vai voltar Sei que você vai voltar Basta só você pensar Basta só você pensar Sei que tudo vai passar E você pode me perder Basta só você pensar Sei que tudo vai passar E você pode me perder E essa é Conspire Nós No volume 3 Quando a solidão aperta Aí já era Estou saindo de São Paulo Ao encontro deles Estou aqui na rodovia Louco de paixão Rumo a Goiânia Coração na mão Eu sei que ele me espera Em Brasília eu vou te procurar Se eu te procuro você não sai Eu vou pra Goiânia Preciso te encontrar Alô Goiânia Estou chegando por aqui Ao encontro do meu lindo Goiânia Que moro a Goiânia Alô Goiânia Daqui não sai Eu não volto mais E ser no chão Goiânia E pra São Paulo Eu não volto mais Eu não volto mais Eu não volto mais Estou aqui no chão Goiânia Estou aqui na rodovia Estou aqui na rodovia Estou aqui na rodovia Louco de paixão Enquanto do meu lindo Goiânia E mora aqui Alô Goiânia Daqui não sai Mais E ser no chão Goiânia E pra São Paulo Eu não volto mais Eu não volto mais Ô, modão Eu te amo Meu Goiás Os Piribóis, a pegada do sucesso Oh oh gatinhas, a rocha da guitarra pras gatinhas dançam Olha gatinha, tô chegando no meu carro de rodão O som bem equipado que balança a multidão Olha gatinha, tô chegando no carro de rodão O som bem equipado que balança a multidão Vou abrir o volume, eu vou meter o melhor CD Gatinha, se prepare que eu vou ganhar você Vou abrir o volume, eu vou meter o melhor CD Gatinha, se prepare que eu vou ganhar você Mas eu grito, rei, rei, ela levanta a mão Aqui cheguei, eu sou o rei do calçadão Mas eu grito, rei, rei, ela levanta a mão Aqui cheguei, eu sou o rei do calçadão E a mulherada chega tudo doida pra beber Beber, 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 cerveja com você E a mulherada chega, eu fico doido pra meter Meter, 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 não se ceder E eu grito, rei, rei, ela levanta a mão Aqui cheguei, eu sou o rei do calçadão No meu carro de rodão O som bem equipado que balança a multidão Olha, gatinha, tô chegando no carro de rodão O som bem equipado que balança a multidão Vou abrir o volume, eu vou meter o melhor CD Gatinha, se prepare que eu vou ganhar você Vou abrir o volume, eu vou meter o melhor CD Gatinha, se prepare que eu vou ganhar você Mas eu grito, rei, rei, ela levanta a mão Aqui cheguei, eu sou o rei do calçadão Mas eu grito, rei, rei, ela levanta a mão Aqui cheguei, eu sou o rei do calçadão E a mulherada chega tudo doida pra beber Beber, 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 cerveja com você E a mulherada chega, eu fico doido pra meter Mete, mete, meter, 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 não se ceder Mas eu grito, rei, rei, ela levanta a mão Aqui cheguei, eu sou o rei Passadão, mas eu vivo o rei Ela levanta a mão Solta, batida, doidão, vai lá Beleza, beleza História, estoura Volume 3, volume 3 É o Spear Boys Venha, venha Os perigos, a pegada do sucesso Opa! Olha que eu tô no posto de gasolina, bebendo com as gatinhas Chega lá! Vem assim! Avisa pra mamãe que eu tô no posto de gasolina Vem, e vem do lado, é a casa das primas Avisa pra mamãe que eu tô no posto de gasolina E vem do lado, é a casa das primas Diga, diga pro papai, fala que já vou Só tô fazendo aquilo que me ensinou Diga, diga pro papai, fala que já vou Só tô fazendo aquilo que me ensinou Vou desligar meu celular, ninguém vai me encontrar Eu vou beber, vou curtir, vou farrear Vou desligar meu celular, ninguém vai me encontrar Eu vou beber, vou curtir, vou farrear Dançando e batendo coxa, a mulherada pira E a malucada dança e joga a mão pra cima Dançando e batendo coxa, a mulherada pira E a malucada dança e joga a mão pra cima Dançando e batendo coxa, a mulherada pira E a malucada bebe e joga a mão pra cima Dançando e batendo coxa Mulherada, pira, é malucada, bebe e joga a mão pra cima Eita menino, quando eu chegar em casa eu vou levar uma pisa de mamãe É assim, uuuh Avisa pra mamãe que eu tô no poço de gasolina Vem, que vem do lado, é a casa da cima Avisa pra mamãe que eu tô no poço de gasolina Vem do lado, é a casa da cima Diga, diga pro papai, fala que já vou Só tô fazendo aquilo que me ensinou Vou desligar meu celular, ninguém vai me encontrar Eu vou beber, vou curtir, vou farrear Vou desligar meu celular, ninguém vai me encontrar Eu vou beber, vou curtir, vou farrear Dançando e batendo coxa, a mulherada pira É malucada, dança e joga a mão pra cima Dançando e batendo coxa, a mulherada pira É malucada, bebe e joga a mão pra cima Dançando e batendo coxa, a mulherada pira E a malucada dança e joga a mão pra cima Dançando e batendo cruxa, a mulherada pirando E a malucada dança e joga a mão pra cima Eita menino, chega e dança, chega e dança Os Piribois, e a pegada é segura Os Piribois, a pegada é o sucesso Alô gatinhas, essa é pra vocês Ei menina bonita, que mexe comigo, dói meu coração Ei garota atrevida, dançando na pista, vai até o chão Ei menina bonita, que mexe comigo, dói meu coração Ei garota atrevida, dançando na pista, vai até o chão E vai descendo assim, vem cegando assim, fica comigo ai ai Vem rebolando assim, vem requebrando assim, nessa hoje ai ai E vai descendo assim, vem cegando assim, fica comigo ai ai Vem rebolando assim, vem requebrando assim, nessa hoje ai ai Menina bonita, levada, garota bandida, safada Menina bonita, levada, garota bandida, safada Vem com os piribóis, que aqui você vai dançar Ei menina bonita, que mexe comigo, dói meu coração Ei garota trevida, dançando na pista, vai até o chão Ei menina bonita, que mexe comigo, dói meu coração Ei garota trevida, dançando na pista, vai até o chão E vai descendo assim, vem estregando assim, fica comigo ai ai Vem rebolando assim, vem requebrando assim, nessa hoje ai ai E vem descendo assim, vem estregando assim, fica comigo ai ai Vem rebolando assim, vem requebrando assim, nessa hoje ai ai Menina bonita, levada, garota bandida, safada Ei menina bonita, levada, garota bandida, safada Ei menina bonita, levada, garota bandida, safada Vem gatinha, os piribóis, ae, vamos dançar Beleza, beleza Quando essa gatinha chega no salão, ela chega a arrepiar Vem gatinha E dá-se Os piribóis, a pegada do sucesso Quando ela chega no forró, que começa a balançar Ai que tesão que dá É a pegada do sucesso, que chegou para ficar Então vamos com ela rebolar Quando ela chega no forró, que começa a balançar Ai que tesão que dá É a pegada do sucesso, que chegou para ficar Então vamos com ela rebolar E vai descendo seu bumbum arrebitado Deixa a macharada doida, doida, pra poder dançar E vai descendo seu bumbum arrebitado Deixa a macharada doida, doida, pra poder dançar E diz assim Treme sabadinha, treme, treme sabadinha Treme sabadinha, treme, treme sabadinha Treme sabadinha, treme, treme sabadinha Treme sabadinha, treme, treme, treme bem Oh! Rebola, rebola É a pegada do sucesso, pra vocês Quando ela chega no forró que começa a balançar o vivo Ai que tesão que dá, é a pegada do sucesso que chegou para ficar Então vamos com ela rebolar Quando ela chega no forró que começa a balançar Ai que tesão que dá, é a pegada do sucesso que chegou para ficar Então vamos com ela rebolar E vai descer no seu bumbum arrebitado, deixa macharada doida doida pra poder dançar E diz assim, treme safadinha, treme, treme safadinha E assim ó, é a pegada do sucesso que chegou para ficar Os perigos, a pegada do sucesso E essa é pra machucar os corações apaixonados Vou embora agora eu vou, não posso mais ficar aqui Vou levar muita saudade, mas eu tenho que partir Vou pegar a longa estrada, porque não posso demorar Sei que um dia voltarei, pode até me esperar Estrada Estrada Que me leva pra lá e pra cá Tô contando os dias para eu voltar Tô sentindo falta daquele lugar E os momentos que passei por lá Estrada Estrada Se você soubesse o que eu sinto agora Enxugaria até mesmo os meus olhos que choram A paixão e mais a saudade De agora, um dia eu voltarei E tô contando as horas Vou embora agora eu vou, não posso mais ficar aqui Vou levar muita saudade, mas eu tenho que partir Vou pegar a longa estrada, porque não posso demorar Sei que um dia voltarei, pode até me esperar Estrada Estrada Que me leva pra lá e pra cá Tô contando os dias para eu voltar Tô sentindo falta daquele lugar E os momentos que passei por lá Estrada 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 Se você soubesse o que eu sinto agora Enxugaria até mesmo os meus olhos que choram A paixão e mais a saudade De agora, um dia eu voltarei E tô contando as horas Estrada Que me leva pra lá e pra cá Tô contando os dias para eu voltar Tô sentindo falta daquele lugar E os momentos que passei por lá Estrada 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 Se você soubesse o que eu sinto agora Enxugaria até mesmo os meus olhos que choram A paixão e mais a saudade da voz Um dia eu voltarei E tô contando as horas Estrada 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 Pegaram a padecida, o crão lá no salão, mas hoje eu vou meter, meter, meter A cara na cachaça até o dia amanhecer Vem mulherada, vem meter comigo, a cara na cachaça que não tem nenhum perigo Hoje eu vou meter, hoje eu vou meter, a cara na cachaça até o dia amanhecer Vem mulherada, vem meter comigo, a cara na cachaça que não tem nenhum perigo Simba! Hoje eu vou meter, hoje eu vou meter, a cara na cachaça até o dia amanhecer Vem mulherada, vem meter comigo, a cara na cachaça que não tem nenhum perigo Hoje eu vou meter, hoje eu vou meter, a cara na cachaça até o dia amanhecer Vem mulherada, vem meter comigo, a cara na cachaça que não tem nenhum perigo Hoje a barra tá boa, vai ser pura condição, tem muita patricinha dando mole, meu irmão Ei meu compadre, já tomou ligado, de olho na gatinha pra cair não sorrigado Vamos tomar todas e ficar doidão, pegar as patricinhas e dar um crão lá no salão Mas hoje eu vou meter, hoje eu vou meter, a cara na cachaça até o dia amanhecer Vem mulherada, vem meter comigo, a cara na cachaça que não tem nenhum perigo Mas hoje eu vou meter, hoje eu vou meter, a cara na cachaça até o dia amanhecer Vem mulherada, vem meter comigo, a cara na cachaça que não tem nenhum perigo Simbora mulherada, vem nos peribóis, vamos simbora, vamos meter a cara na cachaça Os peribóis, a pegada do sucesso Olha os peribóis aí pra vocês aí, ó E vem pra cá, vem dançar, suiga Olha que eu sou o peribói da madrugada, simbora, e vem dançar, vem Suigando Chama, chama as gatinhas, vem suiga, sim Sou peribói da madrugada, com meu carro importado, conquistando a mulherada Sou peribói da madrugada, com meu carro importado, conquistando a mulherada E quando eu passo lá na praça, com meu som, não vi nada, mulherada, grita logo É o peribói da madrugada, quando eu chego lá na praça, com meu som, não vi nada, mulherada Grita logo, é o peribói da madrugada, é pura adrenalina É curtição, com meu carro importado, eu vou curtir no pancadão É pura adrenalina, é curtição, com meu carro importado, eu vou curtir no pancadão É pura adrenalina, vem assim Com meu carro importado, eu vou curtir no pancadão É pura adrenalina, é curtição, com meu carro importado, eu vou curtir no pancadão Solte o som, solte o som, gravando os oito, solte o som do pancadão Solte o som, solte o som, solte o som, cravão é dezoito, solte o som do pancadão Olha só a pegada aí, ó, e vai, vai E vem assim, vem, vem gatinha, vem suiga, olha só o suiga aí, ó Vai lá doido, arrocha nos teclados aí, vai Sou o piriboy da madrugada com meu carro importado conquistando a mulherada Sou o piriboy da madrugada com meu carro importado conquistando a mulherada Quando eu chego lá na praça, como eu sou, turbinada a mulherada grita logo ao piriboy da madrugada Quando eu passo lá na praça, como eu sou, turbinada a mulherada grita logo ao piriboy da madrugada Quando eu chego lá na praça, como eu sou, turbinada a mulherada grita logo ao piriboy da madrugada Quando eu passo lá na praça, como eu sou, turbinada a mulherada grita logo ao piriboy da madrugada É pura adrenalina, é curtição com meu carro importado eu vou curtir no pancadão É pura adrenalina, é curtição com meu carro importado eu vou curtir no pancadão É pura adrenalina, é curtição com meu carro importado eu vou curtir no pancadão Olha a pancada aí ó, se bora, se bora, se bora aí Olha o swing, ó Isso só é beleixo da galera aí, ó Vem dançando, vem E vem, vem, vem Alô, Ricael Vai lá, doidão, e na guitarra, vai Swingando, vai Eita